Salve, salve galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo, estamos sabadão de sol aqui na Queda Livre em Boituba pra fazer um salto duplo com o Hildo. Diz aí, Hildo. Show. Beleza, brother? Vamos lá, vai dar certo, cara. Conta pra gente, primeira vez aqui em Boituba. Primeira vez, ninguém sabe que eu tô aqui. Caraca, de onde surgiu essa ideia louca de saltar de paraquedas, cara. Quem que apresenta aí? O Rafa. E aí, Rafa? Beleza, beleza? Olá, tudo bem? Ah, é? Você vai agradecer eles depois, o cara vai curtir pra caralho. E aí, quem mais veio aí com você aí? E aí, Pedrão. E aí, Pedrão? Beleza, brother? Olá, tudo bem? Vocês não vão se jogar, não? Daqui a pouquinho, já, já. Ah, é? Vamos criar coragem, já, já? Ah, só um pouquinho, né? Senão vamos perder toda a diversão. Ótico. Vão se divertir a gente, então? Com certeza. Hildo, seja bem-vindo aqui a Queda Livre, vamos fazer o nosso treinamento e jogar 200 por hora. Valeu. Bora lá. Show. É legal o jogo, né? É quase boa, né? É meio alto, né? É isso aí, Hildo? O caudou lá fora, velho? Caudei, a brisa é linda. Então, estamos chegando. Estamos chegando na metade do caminho, bro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chegou a hora, cara. Já o treinou junto aí. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Hildo? Cara, é fantástico! É bom, moleque! Demais, cara, eu não sei o que tem que dizer! Estamos voando, galera, olha pra cá! Vai no saldo e olha pra galera! Cara, show de bola! Vale a pena, galera, venha! Valeu! Diz aí, Hildo! Cara, show de bola, galera, vem aí! É bom! Parabéns por estar fazendo salto e bem-vindo ao mundo do Paraíso do Rio! Valeu! Galera, esse aqui é o maluco do Hildo! Veio saltar na Queda Livre aqui em Boituva! Vem pra cá também! Vou passar pra vocês que vão gostar!